Música 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 Eu nem vi esse cara Música 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 3 a 60 Toma Música 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 Anniversary Música 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 Caralho, o cara se bambou e bamboueu, gravíssimo. Caralho, o cara se bambou e bambou. E a linda do que? O cara se bambou e bambou. É bem, é bem Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fala ai do PS5 aí, cara Fala do PS5, porra Eu, eu, o que o caralho PORRA!